Ainda falando sobre o feriado, o ônibus é a opção de viagem para muita gente. Nós fomos até o terminal rodoviário em Jundiaí, conferir como é que está a expectativa de movimento para esses dias. Deixa eu ver. Iraiane aproveitou o dia mais tranquilo para comprar uma passagem e viajar de volta para casa. Eu saí de casa dia 9 e estou retornando hoje só. Neste feriado prolongado, na rodoviária de Jundiaí, os destinos mais procurados são Sorocaba, São Paulo, Campinas e no litoral São Vicente, Praia Grande e Santos. De acordo com a concessionária, o movimento vai ser grande aqui na rodoviária de Jundiaí. Mais de 11 mil pessoas devem embarcar e desembarcar entre esta quarta-feira e a próxima segunda, dia 25. A partir da demanda, as empresas poderão colocar mais veículos. Vale a pena comprar a passagem antes para evitar horários com maior movimento. E se o passageiro precisar remarcar a viagem e pedir reembolso, pode fazer com até três horas de antecedência nas empresas de ônibus.